A luta descansa, fica na posição Vai ser dupla honra Vai ser dupla honra Dupla honra no lugar Da sua vergonha Eu já te dar o dobro Tudo que você perdeu Eu negar a sua vida e se render o seu Deixa a atenção, deixa a palavra Tá difícil até vezes que é impossível A situação parece nunca melhorar Mas como chuva de verão, a luta é passageira Profetizo este vento, o povo vai passar Não desiste a chamar, se ele se amador Quando você se adivinha, olhe pra Jesus Ele ali, o par, me tira essa dor Pois ainda é o mesmo e jamais saiu Seja nesta noite, vai ser dupla honra Você não vai ser dupla honra Mas tem uma honra Não tem uma honra, não tem uma honra Mas não tem um lugar Não tem uma honra, não tem uma honra Olha Vai soltar de alegria e vai ser honrado E quem te afrontou vai ver, seu Deus Não vai ficar Onde era sua tristeza, dor e sofrimento Só vai ser vitória E perde lamento Porque já chegou Não tem um tempo de restauração Pois ainda é o mesmo e jamais saiu Pode gritar a vitória que agora chegou Deus te dar em troco, tudo que me demorou Não tem uma honra, não tem uma honra Vai ser dupla honra Não tem uma honra, não tem uma honra Não tem uma honra, não tem uma honra Nosso Deus, Ele vai te dar uma honra Vai ser dupla honra Deixa te dar em troco, tudo que você perdeu Meu Deus, mas sua vida é sim, eu não tenho de ver Vai ser dupla honra Vai ser dupla honra Vai ser dupla honra Não tem uma honra, não tem uma honra Pode gritar honra Var seja dupla honra Vai ser dupla honra Onde é sua vida é sim, eu não tenho de ver Eu diga a sua vida você perdeu Eu quem te abriu Tempo de Deus Amém?